Salve rapaziada, começando mais um vídeo da série Urban Bainer. Mano, agora é o seguinte, os treinos agora são regrados. Temos 17 treinos pra evoluir no basquete e vocês podem acompanhar comigo que eu vou passar todos os detalhes dos treinos aqui pra vocês. São 17, então 17 vídeos aqui pra vocês, uma evolução constante e mano, tenho certeza que vocês vão gostar de estar evoluindo e conhecendo todo esse trabalho de handle, finalização de jogadas e tudo mais. Mas antes de começar isso daí, já deixa o like no vídeo, se eu não for aqui, se inscreve no canal. Eu tô agachado assim porque mano, tá gravando aqui em cima desse negócio aqui e fica um pouco difícil de achar uma posição boa, então tem que ficar de 4. Vamos começar aqui já com a série do primeiro vídeo, acompanha aí, bora! Rapaziada, é o seguinte, em primeiro momento a gente vai executar o handle estacionário que é pra pegar o tato com a bola. Primeiro sem quicar ela, vocês vão ver aí que não usam os kicks no chão e depois já com os kicks numa sequência aí de crossover por baixo das pernas e por trás do corpo, certo? Bora! E aí E aí E aí Tell me what you think of me right now Look me where I am, wish me right now Tell me what you think of me right now Now she's tryna look for me, goodbye She said, I'm sorry, I'm fucked with your homie I said, Bishwa, what it is to me She said, cause I love who you don't deserve me I said, if you think I'm ugly, why would you with me? She said, I'm sorry, I'm fucked with your homie I said, Bishwa, what it is to me She said, cause I love who you don't deserve me I said, if you think I'm ugly, why would you with me? Yeah She said, I'm ugly, I'm ugly She said, I'm sorry, I'm fucked with your homie I said, Bishwa, what it is to me She said, cause I love who you don't deserve me I said, if you think I'm ugly, why would you with me? She said, I'm sorry, I'm fucked with your homie I said, Bishwa, what it is to me She said, cause I love who you don't deserve me Mano, agora é o seguinte Já com execução pra sexta Com bandejas Coisa que eu tenho que treinar muito As mesmas sequências, porém Indo pra sexta Bora lá I said, Bishwa, what it is to me Y'all wanna see the world part, you know Anderle, anderle Your bitch be mad how I do it Anderle, anderle, anderle Bitch, I play baseball I'm makin' these sins Yeah, I threw it Yeah, I threw it This nigga be mad how I'm movin' They know that they blow it Niggas be mad I chew up on the beat like I chewed it Chew up on the beat Bitch, I'ma roll it Bitch, I'ma just on the game I'm makin' these movies I turn like a juice Yeah, bitch, I'm so foolish Bitch, I'm so foolish Bitch, I'ma roll it I'm like a pop-up, be hit with the punk I'm like a people, you know you're dumb You know I'm a dog Niggas be talkin' to mother some chums I'm fresh and ragged And a nigga, you might get punched You might get two shot You might get new shot Bitch, I'm new shot I'm in Nuka Bitch, I'm a kind, I'm a call Yo, it's not your money, you got And ask for your cheeks Oh, I know you know where it go Ta-da-da-da-da Nowhere to go Ba-da-da-da It's nowhere to go Da-da-da-da-da I'm on my floor Just, we get my soul Just, we get my soul I flow on the floor I kiss on my soul Yeah, 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 yeah I call up my bro I book out the boat We makin' these moves, yeah We makin' these moves On floor, whoa We makin', we makin' these moves Yeah, just watch out do it Good, watch out do it And I got money to blow Yeah, bitch, I got money to blow Money to blow Bitch, I got money to blow Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.